Ai ai, eu só queria... Eu tava na pica, eu sou amigo! Sai do meu! Sai do meu! Eu só quero encontrar meus amigões São eles ali Me segue Por favor Meus amigos Eu gosto de vocês, amigos Me segue Achei vocês Achei vocês Achei vocês O maior pessoal de vocês do meu estado Por favor Porque daqui vai ser a melhor coisa de todos Me segue Me segue Me segue Ele conseguiu Me segue Vamos sem paz Vamos sem paz Vamos sem paz Me segue Isso sem paz Agora Vamos fugir Daquilo Cata sem paz Sem paz Sem paz Me segue Me segue Me segue Me segue Me segue Me segue Eu estou kismo J in Vamos lá. O que é que vai vir? O que é que vai vir? Eu não tenho... O que é que vai vir? Vamos lá, vamos lá. 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 Até quando eu vou estar escutando a música do Felipe Neto Nossa luta é cidadeira, recorriamos a bandeira, colocamos fé no coração Tanto brasileira que desendeia, aceitemos a bandeira, que bota tudo no cafão Beija, brasileira da raça, eu vou levantando a raça O presidente da nação, meu pai, quando a paixão domina a bola Quando o mundo assiste a nossa escola, o tomor é da seleção Quando a nossa luta é verdadeira, recorriamos a bandeira, colocamos fé no coração Quando o povo brasileiro é que semeia Acendemos a candeia Que bota fogo no garfão E fecha Nasci o mundo da raça O povo levantando a raça Santo presente da nação, meu pai Quando o povo apaixone a bola O mundo assiste a nossa escola E tomou lá da seleção Gabriel Jesus A menina o meu dois contigo A seleção do Tite vem pra detonar Alisson, Cássio, Menaisson, Ederson, William, Marquinhos Esse é o time da família Canari Tiago Silva, Miranda, Renato Augusto e Paulo A seleção do Tite vem pra detonar Tem Jerôme, Alcá, Zemiro e Fred é o time Brasil A seleção do Tite vem pra detonar Danilo, Wagner, Marcelo, Felipe, Despertante Esse é o time da família Canarinho Falou! Olha! Olá, olá, olá Tchau, tchau. Tchau, tchau.